Banda Top 7 E você com outra, me deixando louca Fazendo tudo sem pensar na consequência Tirando outra roupa, beijando outra boca Me provoca e me deixa na carência E você com outra, me deixando louca Fazendo tudo sem pensar na consequência Tirando outra roupa, beijando outra boca Me provoca e me deixa na carência Volta, cê vai ter tratamento especial Pode ser onde quiser, eu vou em qualquer lugar Fazer amor fora do normal Volta, cê vai ter tratamento especial Pode ser onde quiser, eu vou em qualquer lugar Fazer amor fora do normal E você com o outro, me deixando louco Fazendo tudo sem pensar a consequência Tirando outra roupa, beijando outra boca Me provocando e me deixando na carência E você com o outro, me deixando louco Fazendo tudo sem pensar a consequência Tirando outra roupa, beijando outra boca Me provocando e me deixando na carência Volta, cê vai ter tratamento especial Pode ser onde quiser, eu vou em qualquer lugar Fazer amor fora do normal Volta, cê vai ter tratamento especial Pode ser onde quiser, eu vou em qualquer lugar Fazer amor fora do normal Volta, cê vai ter tratamento especial Pode ser onde quiser, eu vou em qualquer lugar Fazer amor fora do normal Volta, cê vai ter tratamento especial Volta, cê vai ter tratamento especial Volta, cê vai ter tratamento especial Pode ser onde quiser, eu vou em qualquer lugar Fazer amor fora do normal Vem conآ Vem con 2022